A polícia informou no Twitter que 50 migrantes ultrapassaram no sábado a fronteira protegida por forças da UE e da OTAN, perto da localidade de Starzina. Todos foram detidos praticamente quando entraram no território. Milhares de migrantes procedentes do Oriente Médio acampam na fronteira entre a UE e Belarus, o que provocou um agravamento das relações entre a primeira e os Estados Unidos de um lado, e Belarus e sua aliada Rússia do outro. Os países ocidentais acusam o regime do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko de organizar deliberadamente a crise, estimulando os migrantes a seguir para este país e depois transportá-los até a fronteira com a Polônia. Belarus nega a acusação e culpa o Ocidente. Se alguém acredita que Lukashenko e os bielorrusos recuarão, isto não vai acontecer, afirmou o próprio presidente, na terceira pessoa, em uma entrevista publicada no sábado. De acordo com organizações humanitárias, pelo menos 10 migrantes morreram até o momento. Várias ONGs citam uma crise humanitária com temperaturas abaixo de zero e pedem uma desescalada, além do envio de ajuda aos migrantes. No maior acampamento, perto da cidade bielorrussa de Brusji, as autoridades calculam a presença de 2 mil migrantes e refugiados, incluindo mulheres grávidas e crianças. As autoridades de Belarus fornecem ajuda, incluindo barracas e aquecedores, gesto que antecipa uma presença quase permanente na fronteira. O clima de tensão entre a Bielorrusia e a União Europeia subiu de tom com a entrada em cena da aliada histórica do regime de Minsk, a Rússia. Um grupo de paraquidistas russos chegou à zona da fronteira com a Polónia para uma série de exercícios conjuntos com as Forças Armadas Bielorrusas. Durante os saltos, dois militares morreram quando os paraquedas se tocaram. A Bielorrusia diz que os exercícios servem para testar a capacidade de resposta num clima que se agudiza. As multidões de migrantes continuam a juntar-se no lado bielorrusso da fronteira e fazem pressão para entrar no espaço da União Europeia. Bruxelas acusa o regime de Lukashenko de estar a facilitar a chegada destes grupos e usá-los como arma contra as sanções. As mensagens chegam também da ONU. O porta-voz adjunto da instituição diz que as pessoas não podem ser instrumentalizadas. Não são peões, são seres humanos. É preciso cuidar das necessidades básicas e respeitar os direitos individuais. A comunidade internacional está com atenção também à fronteira entre a Bielorrusia e a Letónia, já que não tem uma vedação permanente. A Bielorrusia e a Letónia Obrigado pela audiência. Forte abraço do canal Vander Reis. Link do Telegram de informações restritas na descrição. Se inscreva também na plataforma Odis e que lhe paga assistindo vídeo. Até mais!